Olá a todos e todas, meu nome é Luiz Fernando Guerreiro, eu sou membro da Comissão de Arbitragem e da Comissão de Advocacia na Mediação e Conciliação, ambas da OAB São Paulo. A minha tarefa hoje é tratar com vocês sobre o tema da cláusula compromissória. É importante mencionar que a Lei Brasileira de Arbitragem, a 9.307 de 96, estabelece duas formas de convenção de arbitragem. Uma é o compromisso arbitral, outra é exatamente a cláusula compromissória que a gente vai tratar com mais detalhe. A grande diferença entre elas é que o compromisso existe depois que o conflito já está instaurado e a cláusula é incluída no contrato, no momento em que, ordinariamente, não há um conflito entre as partes. É muito importante que as cláusulas estabelecidas nos contratos tenham bastante clareza e bastante cuidado com os seus termos. Como estabelece a lei, as cláusulas precisam indicar que as partes optam pela arbitragem como forma de solução de conflitos e produzem um efeito, conhecido como efeito negativo da Convenção de Arbitragem, de afastar a jurisdição do judiciário. O ponto é, uma simples redação indicando que os conflitos serão solucionados por arbitragem em uma cláusula faz com que o judiciário não seja competente, porém, impedem que a arbitragem seja instaurada de plano. Para isso, é importante destacar a forma com a qual os árbitros serão escolhidos. A cláusula precisa ser cheia, ela precisa indicar exatamente essa forma ou, eventualmente, uma câmara, uma instituição que irá administrar essa arbitragem. Isso fará com que a arbitragem possa se estabelecer diretamente. Se essa redação for falha ou duvidosa, ou as partes terão que recorrer à ação do artigo 7º da lei de arbitragem, que é uma ação judicial para que o juiz estabeleça ou indique qual será a cláusula e a câmara mais adequada para aquele conflito, ou, do contrário, poderão correr até o risco de não terem a sua arbitragem instaurada. É importante dizer que, embora já exista há mais de 100 anos na legislação brasileira, o grande sucesso da arbitragem, ele se deu exatamente por uma alteração na lei em 1996. A partir daí, a convenção de arbitragem, cláusula compromissória, passou a impedir que as partes se arrependessem, que elas voltassem atrás na realização da arbitragem, caso, entre a celebração do contrato e o surgimento do conflito, elas, por ventura, desistissem. Essa é a eficácia in natura da convenção de arbitragem. A parte que quiser fazer arbitragem, ela pode, inclusive, exigir a celebração e a continuidade dessa forma de solução de conflitos na hipótese de desistência da outra parte. É muito importante, então, que as partes também tenham consciência, e seus advogados e advogadas, estagiários e estagiárias para o futuro, que a opção pela arbitragem é uma opção que não admite, posteriormente, uma desistência unilateral por parte de qualquer daqueles contratantes. A convenção de arbitragem, portanto, é um instrumento fundamental para esse instituto e também permite a utilização da mediação e da conciliação. são as chamadas cláusulas escalonadas, instrumentos importantes também para o estabelecimento de um sistema de solução de conflitos, que pode começar com a mediação e a conciliação, que são métodos consensuais e terminarem com a arbitragem. Espero que eu tenha ajudado vocês e agradeço muito a atenção de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.